As saudades que eu já tinha da minha alegre casinha Tão modesta quanto eu Meu Deus, como é bom morar Mudeste o primeiro andar A contar vindo do céu As saudades que eu já tinha da minha alegre casinha Tão modesta quanto eu Meu Deus, como é bom morar Mudeste o primeiro andar A contar vindo do céu As saudades que eu já tinha da minha alegre casinha Tão modesta quanto eu Meu Deus, como é bom morar Mudeste o primeiro andar A contar vindo do céu Do céu Do céu Do céu A contar vindo do céu O meu Deus, como é bom morar Mudeste o primeiro andar Mudeste o primeiro andar A contar vindo do céu O céu O céu O céu O céu O céu O céu Amém